Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Mais um vídeo no canal e dessa vez a gente está em um supermercado Acabaram-se as comidas? Não, mas o vídeo de hoje é num supermercado que é muito popular e que eu sei que muita gente tem curiosidade em conhecer, que é o Target Isso tudo porque abriu uma mega loja do Target numa cidade vizinha aqui de Houston, que se chama Katie Então essa loja é maior do que as lojas padrão, ela é mais moderna A gente vai fazer umas imagens para vocês poderem ver E aí a gente ficou com curiosidade de vir conhecer essa loja e já falou, por que não um vídeo? Então a gente veio fazer um vídeo, fazer um tour rapidinho, mostrar mais ou menos tudo que você consegue encontrar dentro de uma loja do Target Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação E deixa nos comentários todas as sugestões de lugares aqui dos Estados Unidos que vocês têm curiosidade em conhecer Vamos lá agora Vamos entrando Trabalhar todo, todo o Target Tem um Starbucks, né? Tem um Starbucks do lado Tudo feito para você já entrar Consumindo, isso aqui é uma parceria de milhões Mas esse parece ser bem grande, né? É, o que normalmente o Target não tem são todos esses vidros na frente Geralmente eles são um mercado mais fechado Aqui na entrada já tem a parte de cartões, flores Eu queria que vocês estivessem sentindo esse cheiro de café que fica nessa entrada É, uma tentação do mal Sério Deveria dar para botar cheiro no vídeo, sério E também, sem contar o fato de que os carrinhos têm esse espaço aqui, ó, que já é porta-copa É, o carrinho deles é todo diferente O golpe vem pronto, né? É, o carrinho deles é todo diferente Não é que nem aqueles carrinhos de Walmart e tudo mais Todo de metal Que nem no Brasil, não é? É, ele é... É um carrinho todo personalizado E é mais robusto, assim, ele é bem melhor Todo o Target, logo na entrada, tem uma sessão onde vende coisas baratas E essa é a sessão que eu vou mostrar para vocês o que tem agora Geralmente ela segue a tendência da ocasião ou da estação Então agora tem bastante coisa para o Dia dos Namorados Que é no dia 14 de Fevereiro Ou seja, logo ali E eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que tem aqui Aqui, ó, bem... É sempre bem baratinha essa sessão E tem muita coisa legal Um dólar, cartões Para o Dia dos Namorados Várias opções de cartão Tem também um guardanapo Tem... deixa eu ver isso aqui É uma decoração É tipo um... Ah, um livrinho infantil Tem aqui esses guinominhos Tem tipo uns baldinhos, assim, uns vasos de flor Essa caneca não deve ser Essa caneca aqui é 5 dólares, não é dessa sessão Tem esse pop, pop, aquele negocinho de cá Nem sei para que serve isso Que é para desestressar, né? Decoração Aqui também tem uma parte para organizadores, assim, de escritório De mesa, de cômoda Tem aqui, ó Garrafa de água Pickleball De água 3 dólares Tem as bolinhas desse tal de pickleball também 5 dólares Tem aqui outras decorações, ó Esses potinhos Tem calendários Os calendários estão sem preço Mas geralmente não é nada mais que tipo assim 1, 2, 3 dólares Tem Viseira A viseira fazendo conjunto com a mochilinha de raquete E assim por diante É um pouquinho de cada coisa Aqui tem umas decorações também, ó Já disse os namorados Acho que para fazer aquelas paredes cobertas com essas flores de plástico Então essa sessão é sempre bem visitada Ah, uns jars, né? São uns copinhos, potinhos com tampa 5 dólares Essa cestinha Que linda essa cestinha Calma aí Quanto que está essa aqui? 5 dólares Muito linda essa cestinha, ó Essa outra também E temos aqui Bandeiras do amor Poções Poção do cupido Poção do amor No caso, né? Aqui também tem umas pinhatas Parece E assim vai E ali está cheio de brinquedo também Ah, e uma outra coisa Não é só o carrinho deles que é personalizado, tá? A cestinha também É, também é bem mais bonitinha E é maior Parece maior, né? É maior É maior Certeza Mais altinha Ela é emborrachada aqui, ó Para as mãos Não é aquelas lá que dói E a mão quando bota muito peso Bem bonitinha, né? Então, aqui Os cartões que eu tinha mostrado logo na entrada Daí aqui é toda uma área de decoração de festa Embalagem para presente Aí já vira aqui no setor de material escolar Esportivo A gente vai passar meio por cima aqui E do outro lado, que é o miolo São as roupas Aqui, ó A gente chegou na área dos brinquedos Ó Um setor só com coisa de princesa Aqui Mais um corredor de brinquedo São vários, né? Outro Vários, vários corredores de brinquedo É, ia ficar impossível Na verdade A gente sair Desbravando cada corredor Só coisa de Barbie Essas bonecas Olha que lindinha Essas bonequinhas Parece real Então, obviamente Que a gente não vai ficar Indo em cada Desmembrando cada corredor Porque vai dar um vídeo de horas Nossa, vai dar horas Mas assim Só para vocês terem uma ideia Eu vou contar quantos corredores Tem só de brinquedo para criança Dei uma contada meio por cima Se eu não estou errada São nove corredores Só de brinquedo Entre brinquedos para menina Para menino Jogos de tabuleiro Cartas O Douglas achou aqui já o corredor Onde tem os jogos de tabuleiro Quanto custa um Uno no Brasil? O Uno aqui é R$6,50 E está com 50% off Comprar um ganha outro Comprar um ganha outro 50% Então tu paga 150% Para comprar dois Mais jogos de tabuleiro Aqui eu acho que a gente já chegou Na parte que tem artigos esportivos Então tem um monte de bicicleta E aqui a gente já chegou Num dos corredores preferidos Do Sr. Douglas Onde tem as bolas Bolas de basquete Bolas de futebol Bolas de vôlei Tem aqui Raquete de tênis Bolinha de tênis Baseball Tem de tudo aqui Um pouco de cada coisa Uma das coisas que eu acho muito legal do Target Que ele trabalha com bastante marca Então tu não vai ver só Por exemplo Bola assim Marca baratinha Mas olha Bola da Adidas Olha que legal Pois é Uma bola menor Um pouquinho Tamanho 4 E é oficial ali Aquela é tamanho normal E ela custa 30 dólares Da Adidas Também está pink e vermelho E é dia dos namorados também Que nem bola de basquete Também da Wilson Da Spoud São as mais conhecidas E uma bola assim Um pouquinho mais simples Apesar que Parece boazinha Pouca diferença de preço Entre uma mais simples Com uma mais de marca conhecida Às vezes só gente que não conhece Pois é Vamos seguir Aqui continua a roupa Lá na frente a roupa esportiva Aqui tem roupa de criança É muita parte de roupa Mais parte de esportes Aqui no pré-atividade física Os pezinhos Garrafinhas Aqui tem um corredor cheio De mochilas Malas O pessoal que compra Bagagem Tá o Douglas aqui De novo Na parte que ele gosta Que é Esses brinquedinhos Aqui Os bonequinhos Funko E de novo O legal é que eles têm Bastante variedade Tu não encontra isso Assim tão fácil Tu tem aqui Numa loja Por exemplo Especializada Ou de brinquedo Ou daqueles de jogos Que nem aquela GameStop Porque eles vendem bastante Ou na internet É E tá em torno de Começa acho que a partir de R$9,99 Eles têm muitos Assim de coleção especial Que nem esses maiores Aqui Que vêm dois Por exemplo R$25 Mas o valor individual Pelo que eu vejo Vai de R$9,99 R$10 a R$25 Tem alguns aqui Até de R$35 Mas deve ser Que nem ele falou Especial Aqui também tem uma área Muito grande de livro Que eu acho que Nos outros mercados Geralmente não é assim Pelo menos Eu não lembro de ter visto Tem várias categorias De livro Entre Livros pra adulto Mangá Ficção científica Bestsellers Thrillers Que é tipo Terror suspense Romance Livros pra dar de presente Outros também Diárias de bestseller Livros de culinária Livro pra colorir Assim de criança Do Harry Potter Ah é legal também Várias Bem assim Com os desenhos Aqui a parte de eletrônico Também A gente não tem muita noção Se o preço é bom ou não Porque a gente nunca Comprou nada aqui Geralmente Os preços melhores Assim pra Televisão Eletrônicos Em geral É na Best Buy É bem comum Lá ser Mais em conta Mas aqui Tá mostrando Bastante ofertas Assim né Então Pode ser que Vale a pena É Aí teria que pegar O modelo Certinho da televisão E comparar Com outros lugares Pra saber Se é que Tá Essa oferta É boa Ou não é Só uma oferta Qualquer Uma coisa Que tá me impressionando É o tamanho Dos corredores O tamanho não A quantidade De corredores Que tem de coisas Pra beber Há um tempinho Atrás Eu mostrei Tudo que tinha Pra roupas De bebê E agora Eu vou mostrar Pra vocês A quantidade De corredores Que tem Com suprimentos Entre alimentação Todos assim Os itens Que você compra Eu não sou mãe Não sei dar nome De tudo Mas em corredor Mas em corredor De fórmula Fralda Higiene Pra bebês Tudo isso Junto É um monte Então Aqui Tudo Coisas Para bebês Aqui continua Ali estavam As roupinhas Que eu mostrei Antes Aqui Continua Dois Três Quatro Corredores Aqui As comidinhas Aqui As coisas De higiene Acho que Primeiros Cuidados Pra cá Toda a parte De carrinhos Caminha Bebê conforto Aqui tem mais Opções De bebê conforto É muito Muito grande Essa sessão De recém-nascido Bebê Criança Aqui Da Target Aqui A parte De câmeras De Pra cuidar De monitoramento Assim Pros bebês Aqui Também Tem uns Lençolzinhos Mantinha Tem até Berço É muito Completo E a parte De lá Tem tudo Brinquedinhos E ursinho Essas coisinhas E aqui Volta a parte De eletrônico Por isso Que eu falei Que eu acho Que é até maior Do que a parte De eletrônico E jogos De novo Outro corredorzinho Que linka Meio eletrônico Com jogos Porque tem Algumas câmeras Assim Fotográficas Da Canon Tem ali embaixo Alguma coisa Que é trancada É Que você tem que chamar Se você quiser Comprar É E Aí várias Coisa de jogos Tem capinha Pra usar Aqueles Nintendo Switch Tem os controles Tem as meias Tem várias Coisas bem legais Nossa Olha o que eu achei Embaixo Não devia mostrar Não devia Mas eu vou Usar uma boa pessoa Olha Um Pikachu De pelúcia Douglas nem se aguenta Quase morre O ruim Que eu já tenho Uma coleção Ele é um pouco maior Aí fica meio ruim E pior que eu não tenho Um Pikachu Eu tenho outros Pokémons Só que eu vi Já o preço dele Por isso que eu também Não estou tão empolgado Achei caro É 50 dólares Nossa Mas ele é bem feito Dá pra ver Que ele é muito bem feitinho Ele é bom Só que ó E tá sujo aqui É que acho que o pessoal Vinca, pega Tem esse aqui Que é do Super Mario Não é não Aquele que Boom, boom Que mata o bichinho Esse aqui tem fã Meu Deus Eu não gostava Eu era ruim Todos que jogavam Nintendo Olha Eu era ruim Nesse Só era boa no Mario E esse Esse daqui da Nintendo Esses pequenininhos assim Que custa 15 dólares É um preço legal Eu só acho que Não Não, não Estou falando besteira O Donkey custa 28 dólares Aqui ó Aí é um pouquinho caro Mas é bem feitinho Tá bem Parece que é bem forte Mas 28 E tá muito bonitinho também É Jogos né De Nintendo Switch Não sei como que faz Porque eu nunca comprei Nenhum jogo no Torga E nem de nenhum videogame É, tem os cartões De certo Você ativa alguma coisa Né 60 dólares Então Eu não sei se isso é online Não sei mesmo Mas Os jogos assim Por exemplo Tem alguns dentro De capinha assim Né Que nem ó Dá pra ver Que o jogo tá aqui né Dentro Isso provavelmente Você tem que chamar alguém Custa 30 dólares 40 dólares Aqui tem mais O gift card Pra usar dentro do A Nintendo Shopping Da loja da Nintendo É legal Tem vários controles De Nintendo Switch Tem assim Tipo Uma imensa variedade Assim Tipo De desenhos Aí tem os Próprios Nintendo Switch Aqui acho que pra você E tem os jogos Dá pra escolher joguinhos E de novo Aí atrás As caixinhas de som Da JBL Ali Do lado da Bose Então tem várias Coisas bem legais Aqui Aqui seria uma segunda parte Do outro lado Aqui tem stand Até da Apple Isso que eu acho Legal do Torga Aqui tem mais jogos Aqui eu me interesso Um pouquinho mais Nintendo Switch Não é muito da minha praia Apesar que eu tenho Ah claro Lá era tudo Nintendo Switch Aqui é Xbox Isso aqui é Xbox E aqui Playstation 5 Quer dizer Quatro né Jogos de Playstation 4 Controles Controles também Vários designs Controles de Playstation Esses pelo menos Que tem aqui coloridos R$74,99 Tem esses outros aqui R$64,99 E o de Aquele é de Playstation 4 Ah tá Por isso Então o do 5 R$75 E o do 4 R$65 E também de Xbox R$65 E aqui tem uns outros Diferentes Aqui tem outros Fones Fone pra videogame Não sei se ele funciona Pra computador Mas aqui ó Olha a fone Pra Nintendo Switch Playstation E Xbox Por exemplo R$39,99 Não sei se é bom Não sei se a marca é boa Mas mouses também Aqui desse outro lado O que eu gosto muito Do Target Que nem eu mencionei antes É que por exemplo Nesse setor de eletrônicos Pra jogos Videogames em geral Eles tem de tudo Todas as marcas Então vocês viram ali Fone Tem da Logitech Tem fone da Razer Tem mouse Tem teclado De várias marcas Que normalmente É difícil de encontrar Em mercado Você tem que ir Numa loja de eletrônico Ou de jogos E um lugar tipo O Walmart Que a gente vê Tem alguma coisa Mas tem menos variedade O que me chama a atenção É justamente a variedade Então tu vai Às vezes no Walmart Tem uma ou duas Variedades de mouse Ali eu vi ali Em torno de um 6 Só da Razer Então é bem legal Então e agora A gente chegou na parte Que eu gosto Na minha parte A gente já foi em eletrônico Já foi em esporte Por mais que eu goste Esporte também Eu fico admirando Bola de basquete A gente está na parte De decoração Essa primeira parte Aqui é a parte De outdoors E assim O Target Ele é muito famoso Tem até uma Um tópico Que eles falam muito Aqui nos Estados Unidos Que é Quando uma coisa Ela é overrated Ou underrated Ou seja Ela é mais cotada Do que ela realmente merece Ou ela é menos cotada Do que ela merece E o Target Para mim O setor de supermercado É sem dúvida Supermercado Eu digo assim Comida Só fala muito mais dele Do que eu acho Que ele merece Eu acho que é Uma porcaria O setor de comida Do Target E a gente vai mostrar Meio por cima Depois para vocês Poderem ver Mas a parte De decoração A parte de roupa A parte de farmácia Todo o restante Como uma loja De departamentos Realmente é muito bom E por isso Que essa parte De decoração É uma das partes Que eu mais gosto Então eu estou aqui No setor de outdoors Que é a área externa De uma casa E aqui tem Vários modelos De cadeiras E mesas Para a área externa Aqui também tem Tipo uns puffs Tem almofadas Para a área externa Tudo Para a área externa E os móveis Que eles têm As decorações Por exemplo Aqui os estofados São muito lindos Assim Parece muito Muito boa qualidade Pelo que eu entendo E são muito lindos As cores Sempre seguem As tendências Tem aqui os tapetes Deixa eu ver Esse tapetinho aqui De porta 15 dólares Claro que se você Já viu o vídeo Do IKEA Inclusive a gente tem Um vídeo do IKEA No canal Vou deixar ele aqui Para você poder ver IKEA vai ser Provavelmente mais barato Do que Target Mas a qualidade aqui Eu acredito Que seja melhor As almofadas também Várias cores Várias estampas Essa aqui está muito linda Essa estampa Gostei bastante Aqui a gente já está Na parte de jardinagem Mas ali atrás Por exemplo Tem todas as ferramentas Para jardinagem E aqui tem alguns kits Por exemplo Aqui de cogumelos Esse aqui Daqueles micro greens Que são os temperinhos Verdes As folhinhas verdes Bem pequenininhas Que geralmente o pessoal Usa para decoração E tem também Isso aqui Que são todos Os vegetais Ervas Flores Temperos Para você Colocar na sua horta Então tem aqui Ervilha Ervilha torta Acho que chama Salsinha Orégano Cebolinha Menta Olha Tem até Quiabo Tem a pimentão Verde Tem abóbora Rabanete Alecrim Espinafre Tem muita coisa Sálvia Aí tem as flores Também Girassol Essas Essas cenouras Que estão lindas Cenouras coloridas Cenoura comum Pimentão É Muita variedade Eu sei que tem muita gente Que pensa Ai onde é que eu acho um negócio desse Nos Estados Unidos Então Tem no Target E eu também já vi nos mercados mexicanos Aqui várias flores diferentes Para você também fazer o seu jardim O seu paisagismo Ó Mais Mais legumes Tem brócolis Aqui tem os alfaces Tem as abobrinhas Tomate Melancia Gente É muita coisa Aqui a parte de inseticida Tem ali também Adubo E terra Algumas outras decoraçõezinhas É realmente muito legal E até as luvas de jardinagem aqui São na moda Olha que linda essa luva Sério A minha luva é tão feia Essa aqui é bem Bem bonita Opa 12 dólares Aqui também a parte de barbecue A parte do grill Da churrasqueirinha elétrica Dos americanos E Do outro lado Tem a área De Eles chamam de bedding Seria roupa de cama Que também é muito Muito linda As coisas que eles tem Qualidade Cor Sempre seguindo as tendências Olha isso aqui Eu amo essas cores Sério Eles basicamente me ganham Pelas cores Das coisas que eles tem aqui Quando a gente se mudou A gente veio no Target Comprou Nosso edredom É da Target Nosso jogo de lençol Eu acho que é do Ikea As nossas toalhas São todas aqui da Target É muito, muito legal Aqui, ó Aquelas Mantas, né Eles chamam de blanket São muito gostosas Essa marca aqui é muito boa Sempre ouvi falar bem E tudo que a gente tem dela é bom Aqui algumas capas de Colchão De proteção Aqui tem vários Jogos de edredom Essa estampa aqui é linda Eu gosto Essa aqui A gente tem Isso aqui, ó Aqui os jogos de lençol Vem assim Sempre nessas caixinhas Aí tem, né Diferentes tamanhos Você tem que ficar de olho Diferentes preços Tamanhos de cama, né Que eu digo E o que o Douglas sempre fala Tem que ficar de olho Se o que você pegou Tá realmente no lugar Que condiz com a etiqueta Porque o pessoal mexe muito De lugar Às vezes você compra Se baseando na etiqueta Que tá embaixo Não olhou se é realmente produto Depois você leva o golpe no caixa Então tem que ficar de olho Dica do Douglas Ele não tá aqui Que ele foi pegar um negócio Mas é dica dele Toalhas aqui, ó Também tem muita toalha De boa qualidade E aquelas toalhas Bem grandonas Que são mais altas Que a gente Tem aqui Foi aqui que a gente Comprou as nossas Ó, essa marca de novo Essa aqui, ó Oversized Ou seja, ela é aquela Bem grandona Ela tem 83 centímetros 84 centímetros Por 1,60m Uma baita toalha Quase mais alta Aqui, ó Lado de cá Todos os utensílios Pra banheiro Esses organizadores Tem ali também Kit de vaso sanitário Tem as toalhinhas De banheiro Aqui coisinhas Pra banheiro De criança Ó, tudo decoradinho Que lindo Ah, isso aqui é Aquela toalha de banho Que vem com capuz Pra colocar na cabeça Da criança Ela sai enrolada 15 dólares Tem, ó Do Stitch Esse aqui Acho que tá no lugar errado Mas, enfim Parece que é tudo 15 dólares Com esses diferentes personagens Homem-Aranha Star Wars E eu vou aproveitar Que o Douglas não tá aqui E vou filmar Esses Ursinhos de Pokémon Ou Charmander Ou Snorlax Tem o Pikachu Tem o Bulbasauro E tem mais uns tantos ursos aqui Ó Tem mais uns Pikachu Ali embaixo também Eu falo do Douglas não tá aqui Por quê? Porque se o Douglas tá aqui Atiça a vontade de comprar Por mais que ele já falou Que ele não vai comprar, né Mas eu deixo assim Eu nem mostro E ele só descobre Quando ele estiver editando Entendeu? Tá aí o golpe Ó Uma almofada de pokebola Tem um monte de ursinho Tudo bem bonitinho Aí aqui, ó Mais tapete Os tapetes de salão Um tapetão grandão De novo Essa marca 100 dólares Esse tapetão Eu não faço ideia De quanto custa tapete Porque o apartamento Que a gente mora aqui É todo carpetado Então eu não tenho tapete pra nada Só tenho tapete da porta E os tapetes de banheiro Mais nada E aí eu saí um pouco agora Daquela área de Decoração de quarto Banheiro E área externa E entrei na corredores de cozinha São vários corredores Não vai ter como Mostrar tudo Mas vou dar uma girada rápida também Utensílios de cozinha Aqui nessa garrafa de vinagre Pra botar vinagre 10 dólares Jogos de bowl Tábuas de cortar Esses jogos de faca Aqui, ó Jogos de talheres Copos Toalha de mesa As canecas, né? Target tem sempre Uma parceria Muito, muito forte Com a Stanley Por mais que eu não tenha Encontrado nenhuma Stanley aqui ainda Mas enfim Eu sei que eles têm Porque eu vejo que o pessoal Vem aqui comprar Eu amo as canecas Que eles têm Essa aqui Muito parecida com essa Na verdade Eu e o Douglas A gente tem uma Cada uma Foi as primeiras canecas Que a gente comprou aqui Pego o D pra ele E o M pra mim 5 dólares Ó que lindas São lindas E fica nessa faixa De 5, 7 E vai seguindo também As estações do ano Ó essa aqui Texana Howdy y'all Vários Dizeres Várias cores Deixa a aventura começar Ó que lindo Em verdinho Isso aqui 7 dólares Aqui mais coisas Pra cozinha Vários jogos Aí tem as panelas Tem os eletrodomésticos Também Tem essas mini panquequeiras Ó o dia dos namorados Aí gente O americano leva Dia dos namorados A outro nível Essa maquininha Que às vezes é de fazer panqueca Ou de fazer waffle Ou de fazer bolinho Em ó Formatinho de coração Joguinho da velha De coração Essa de waffle Em formato de coração E na cor rosa Vermelho Por 10 dólares Tem muita gente Que eles geram Eles realmente fazem Tipo um upgrade Dos seus Da sua decoração Da casa Para dia dos namorados Trocam as cores Do eletrodoméstico Da panquequeira Pega a panquequeirinha De coração É uma loucura Não sei se eu Me acostumaria nisso Mas a galera faz Essa máquina De café cápsula Dessa Keurig Muito popular Aqui nos Estados Unidos Agora ó Tá em oferta De 90 dólares Por 60 Tem aqui Essa máquina De fazer refresco Ela faz refrigerante Com gás Basicamente Você coloca um refil De água Com gás Para gás E ficar água Aqui atrás E aí você bota Os sabores Que você quer E aí você tem Uma mini máquina De refrigerante Você só escolhe O que você quer Que ela faça E tem os refis Assim ó 7 dólares Isso aqui é muito legal Bem curioso Diferente né E aqui ó A cafeteira De cápsula Da Nespresso Tá por R$199 Não faço ideia De quanto custa Isso no Brasil Se você tem Uma cafeteira Dessa Da Nespresso Me conta Quanto que você Pagou no Brasil Porque aqui São 200 dólares Parte de Pratos Com buquinhas Prato fundo Canecas E mais decoração De dias namorados Ó Tá vendo que eu tô falando Que o negócio é elevado A outra potência Ó a vela E a galera Troca a vela Da sua casa Pra dia dos namorados Tem essa toalha de mesa Essa cor meio pink Esses bowls de coração Tem os Travesseirinhos também Ó Travesseirinho tá 10 dólares Essa vela 10 dólares E aí a gente tá entrando Propriamente dito Na parte de decoração De ambientes Assim em geral Eu sei que tá tudo Meio decoração Né Mas Sério Isso aqui é muito lindo E de novo Aquela marca Que eu comentei no começo Threshold Trow eles chamam Que é só uma manta Pra você jogar Por cima de uma Do sofá Ou por cima De uma Como é que fala Meu Deus do céu De uma poltrona Tá aí a palavra Poltrona Em várias cores Lindíssimas as cores Uma coisa legal Que o Target tem É que ele tem Colaboração Com duas Designers Decoradoras Não sei se elas São arquitetas Muito famosas Aqui do Texas Porque assim Elas são As duas são texanas Uma Segue vivendo Aqui no Texas Onde ela tem As suas lojas De decoração E a outra Vive em outro estado Mas assim Trabalha Ao redor do país E eles tem Colaboração Com essas duas Então elas lançam Coleções para o Target E ficam expostas Na loja E você pode comprar Os produtos Que são lindíssimos E a primeira parceria Que eles tem É com a Joanna Hines Ela vive em Wackle Texas Que é uma cidade Perto de Austin E ela tem a Magnolia Que é uma marca Que faz Eu nem sei como Funciona direito Mas assim Diversos produtos De decoração Um mais lindo Que o outro Tem a loja principal Da Magnolia Em Wackle E essa coleção Se chama Heart and Hand E tem sempre No Target Então assim Você quer comprar Produtos da Magnolia Você vem aqui No Target E tem muita coisa É muito lindo Por exemplo Só para vocês verem Tem uma pegada Bem tipo assim Country Eu acho Não sei Tem muita coisa Linda Isso aqui Ai meu Deus Para decoração Bastante coisa De madeira Em dourado Tem até as plantas De plástico Aqui também Tem os utensílios Para mesa Para casa Aqui também Esses cestos De decoração É uma coisa Mais linda que a outra Dá para fazer um vídeo Só mostrando os itens Das coleções Da Magnolia E eu adoro Modéstia a parte Tem até cheirinho Se você quer ter o cheirinho Certo É o cheirinho Que tem na loja Você pode comprar Tá quanto? 20 dólares A garrafa grandona E esse menorzinho Tá 7 Vai dizer que não é linda Essa decoração Esse estilo é Bem texano É que decoração É contigo Eu lavo as minhas mãos Você moraria Numa casa Com as decorações Da Magnolia Porra Que dúvida Aqui atrás Do Douglas Um monte de luz Nem precisa ser Tão bom assim Pois é Uma área toda De iluminação E a segunda Colaboração Que eu falei É com essa aqui Estúdio Maggie E essa moça Que eu esqueci O nome dela Mas tinha até Uma série Se não me engano Netflix Que ela decorava Casas Repaginava Casas de pessoas Ela é texana Mas mora no Utah Estúdio Maggie Maggie é o nome Da marca dela E ela tem parceria Com aquela marca Que eu mostrei Para vocês Que é essa aqui Que eu mostrei Antes As toalhas Os edredons E aí tem tudo Vela Tudo em parceria Com o estúdio Maggie Muito lindo Tá um pouquinho menor Do que o stand Da Magnolia Mas eu já vi Em vezes no Target Que era bem maior Essa parte Até cadeira Essa marca aqui Gente é tudo Sério é muito boa Tudo muito linda Então A Maggie Tava mostrando Antes ali E eu tava dando Uma olhada Nesse setor do mercado Porque é muito grande O vídeo vai ficar gigantesco Já tá né Já tá gigante Era pra ser pequeno Já se foi Virou um vídeo grande Como essa loja É uma mega loja Não é uma loja Assim de tamanho Tradicional Eles tem um pouco Mais de variedade De comida Assim do que normalmente Você encontra no Target O preço Muito parecido Assim sabe O preço deles Algumas coisas É boa Outras coisas não Mas a maior parte É um pouco mais cara Que os outros mercados E aqui você Pelo que eu Assim eu dei uma olhada Lógico Não olhei item a item Mas Tu encontra mais variedade Que é uma das coisas Que eu e a Maggie Sente muito falta Por exemplo De fazer compras Num Target Falando de comida Porque Não tem tanta variedade Assim Pelo menos Os aqui do Texas Aqui de Houston Não tem tanta variedade Assim Que nem Tu vai no Por exemplo Num Walmart Tu vai Num HB Num Kroger Que são os mercados Aqui né Então começa lá né Com as bebidas Congelados Comida 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 E vai até o fim Lá com o produto De limpeza Mas se vocês imaginarem É só esse canto aqui Exatamente Comparado a um mercado Que a gente não consegue Nem ver o fim Pro lado de lá Isso Então assim É bem reduzida Essa área Por isso que eu falei Antes no começo do vídeo Que eu não acho Que vale a pena Supermercado Para comida No Target Então Tem mais variedade Mas mesmo assim Eu ainda acho que Mesmo sendo uma mega loja Com em média De dois mil metros quadrados Maior Do que as lojas Assim de tamanho padrão Ela ainda continua Faltando alguns itens Falta né Não faz sentido Você pegar um carrinho Falando de mercado E vir fazer as compras No Target Por mais que tem gente Aqui é a parte de limpeza Que a gente tinha mostrado antes Parte de comidinha Para cachorro E a gente está dando Toda essa volta Para ir em um setor específico Que é a parte Dos chocolates E dos frufruzinhos Para dias namorados Eu já fui mostrando Ali na parte de decoração E aí aqui na parte de chocolate É que a piada fica feita Porque é tudo rosa E aí que é bem Para dias especiais mesmo Dia dos namorados Porque lá na parte do mercado Onde que a gente vem andando Também tem um setor de chocolate Então aqui é mesmo Só para o dia especial Para você vir comprar Para sua amada esposa Um docinho Começou Começou Estou em direto Estou em direto Aqui ó Caixa de bombom Tem os champanhas Tem ursinhos de pelúcia Olha ursinhos de pelúcia Com o chocolatinho da Hershey's Tem vinho por 6,99 Embaixo A partir de 7 dólares Aí tem as caixas de Godiva De Girardelli Ferreiro Rocher Tudo em forma de coração Breezes, Kit Kat, Kinder Ovo Olha, olha esse Kinder Esse aqui O Douglas ia pedir Ele adora um Kinder Esse daí é de Dia dos Namorados É legal aquele Kinder Da coleção da NBA É de Bastet Tá bom E esse Vou ser bem sincero Esse Kinder Com essa coisa aqui dentro Não tem a mínima graça Nada como o Kinder Moda antiga Sem recheio Vocês não concordam comigo? Eu acho que deu uma mordida Olha aqui Está sem cabeça Está vendo? Esse aqui é sem recheio Isso aqui que é bom É só o chocolate Sem recheio no meio Aqui, ó Skittles Várias balinhas Tudo Embalagem coloridinha Nas cores de Dia dos Namorados Tem umas decorações, ó Quem que não sai Com um óculos desse De coração Na rua No Dia dos Namorados Meu Deus Quem que sai? Né? Não Quem não sai? Todo mundo sai Coisa mais linda Aqui tem uns ursinhos Ó Para você complementar O presente Tem até, ó Pipoca Ó, lindo Do formato de coração Tem até salgadinho Tem até salgadinho Colorido Os M&M's Aqui também, ó As decorações E vocês acham que é piada? Não é piada As pessoas compram Isso aqui Para decorar suas casas Aqui mais poção do amor Aqui tem umas A galinha e o frango Aqui mais uns Não sei porque Tanto passarinho Mas enfim Tem uns passarinhos rosa Aqui também Tem essas casinhas Esses Meu Deus do céu É um conjunto É um conjunto De pinheirinho rosa Aí sem contar A parte dos confetes Dos granulados Das forminhas De coração E piriri Pororó Ó Glitter Rosa Branco E por aí vai Aqui, ó A máquina de fazer bolinho Formato de coração Mostrei antes Antes da panquequeira E a de Whapel Essa aqui é de fazer bolo Os M&M's M&M's de coraçãozinho Rosa, pink Quer dizer De coraçãozinho M&M's de dias da namorada Rosa, branco e vermelho Olha que legal De novo Da Threshold Também tem Ó Tipo uma lareira Assim Nova É Aqui é onde eu passei Antes que você não estava Na parte de Área externa Mas eu nem mostrei a lareira Eu mostrei os grill Não mostrei a lareira Aham Quanto custa uma dessa? Só pra 230 230 dólares Uma lareira externa Móvel, né? Isso que é mais legal 50 mil BTU Não sei Elétrica 30 polegadas Legal Já estava pronta Pra tacar fogo nela Então A gente estava fazendo as contas E esse vídeo já está gigante E a gente nem chegou nem perto De entrar na parte de roupa Calçados Na parte de farmácia Na parte de cosméticos Então assim Vai ter que ter um segundo vídeo Eu vou dar só um Por cima da área de roupa Pra que vocês vejam O tamanho que é E se vocês querem um vídeo Específico Só pela parte de roupas Da Target Deixa nos comentários Que a gente volta E faz um especial Porque dá pra fazer um vídeo De meia hora fácil E agora a gente vai mostrar Um pouquinho da farmácia Pra vocês Porque eu sei que a parte de cosméticos É muito popular aqui da Target Pode acreditar A mag na área de roupa Vixe Uma hora fácil É, fácil Olha aqui Calçado Todo esse pedaço Só de roupa Aqui tem parte de roupa íntima Pijama Olha o sutiãzão ali atrás É muito, muito grande Pra trás tem tipo moda Esportivo Olha aqui mais opções Tem até os provadores Então você pode escolher a sua roupa E ir ali nos provadores Experimentar Inclusive Se eu não estou muito errada Essa blusinha aqui Eu comprei numa Target Mas já faz tipo uns dois anos Mas foi Ela é de tricô Acho que fala Bem bonitinha Acho que eu paguei bem baratinho Tipo 15 dólares Realmente E esse setor aqui Já me pareceu ser maior Do que os Target normal Normalmente Aí a gente está vendo Esses dois mil metros quadrados a mais É, está difícil cobrir esse Target Num vídeo só Aqui tem parte de acessórios Tem bolsas Tem algumas semi-joias Eu imagino aqui também E o que é legal Da Target É que ela tem uma CVS dentro Quando você vem numa Target Você fala Vou na farmácia da Target Na verdade Você está indo Numa CVS Ou seja Tem uma farmácia CVS Dentro do Target E aí você vai comprar Todos os itens de farmácia Nesse setor Mas você paga tudo junto na conta É como se a CVS montasse Um mega stand Dentro da Target E a mesma coisa Serve pra parte de Maquiagem E skin care Que é uma Ulta beauty Dentro da Target E as As influencers O pessoal que gosta de maquiagem Cosméticos Skin care Usa muito o Target Como uma referência Pra comprar Porque geralmente Elas vão na Ulta beauty E aí está aqui no Target Comprando outra coisa E já dá uma paradinha ali E já repõe o estoque De maquiagem E toda a bagunça Ó, está ali ó Bem grandão Ulta beauty Eu vou ser bem sincera Não sou a maior entendedora De maquiagem Não tenho muita maquiagem Não uso muita maquiagem Mas eu gosto mais Da parte de skin care Então eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos as marcas E aí a mesma coisa Se você quer um vídeo Só De um tour Por dentro desse Ulta beauty Dentro da Target Ou por dentro de uma loja Da Ulta beauty Que vai ser ainda mais completo Deixa nos comentários Que a gente pode fazer Eu posso fazer Porque o Douglas Acho que Meu entendimento Não tem muito interesse Não tem muito interesse Ele pode ir de segurança Pra garantir Que eu não vá comprar Muita coisa Isso com certeza Tem que ir né Senão meu Deus O cartão vai pro Nada a ver Que eu sou bem controlada E aí a gente grava pra vocês Então assim ó Tula skin care Clarins Tem Origins Shiseido Que é uma marca muito top Né Que é mais carinha É japonesa Exatamente São cremes muito bons Ela é mais cara Que as outras Mas falam que é muito bom Inclusive Isso aqui Ó que legal né Pelo menos dá pra provar Pagar caro Mas o próprio É esses de cosméticos Sempre tem pra você Experimentar a maquiagem A mesma coisa Aqui ó Várias outras marcas Aqui no meio ó Smashbox Uma parte aqui Um setor até masculino Ó de skin care Masculina E tá cheio de gente né Aqui mais maquiagem Urban Decay MAC Bare Minerals Essas marcas mais tendência Essa MAC eu conheço É a MAC que ele conhece Desses Tempos das viagens Anos e anos atrás Aqui também ó Nem sei que marca Esse aqui ó Tem um monte Ah Eat Cosmetics Aqui Covergirl Neutrogena Number 7 Gente vai tá Vai Com todo um setor De parte também De cabelo Unha Sonia Kashuk Tem aqui setor Com as coisas Da Elf Tem a Revolution Lado de cá Tem a parte Da L'Oreal Eu gosto De algumas coisas Que eu tenho São da L'Oreal Tem a NYX E vai Aqui ó Os caixas Da saída O Douglas Tá lá vendo Gift Card Aqui ó Maybelline Também tem Muita, muita coisa Sempre um setor Grande E aqui eles tem Uma área Chamada Best Sellers Então coisas Que são populares Agora Esses produtos Dessa Y Eu sei que estão Bem, bem em alta Vejo várias reviews Na internet No TikTok A The Ordinary Nunca comprei nada Acredita? Mas eu tenho Muita vontade De comprar Ó Os ácidos Na faixa De R$8,90 R$9,50 R$24 E eu já vi Várias vezes Boas ofertas Também Nesse setor Só que agora Não bati o olho Em nenhuma Mas eram ofertas De compra um Ganha o outro Ou compre A partir de R$25 E ganhe Tantos dólares De desconto E assim por diante Eu acho que dá Pra fazer um baita Vídeo Só nessa parte Aqui Do Target Ou diretamente Numa outra Beauty Então comenta lá Comenta Se vocês querem Que eu vá Uma parte muito legal Do Target E eu vou te falar Que isso tem em todos Inclusive Esse por ser mega Eu achei bem fraco E tá vendendo bem Porque tá vazio Exatamente Muitas cartinhas Pra quem gosta de colecionar Cartinha de Pokémon Yu-Gi-Oh Aqui nos Estados Unidos É muito comum Eles colecionar Essas de Hockey Também tem as de Baseball Que eu não sei Que tem aqui Tem coisa da NBA Isso aí é a mesma coisa Que esse daqui Esse daqui é um pack Nessa caixinha Vem três Pacotinho desse E também tem um raro Aqui É da NBA Embaixo De novo E o pessoal compra Que eu já vi várias vezes Muita gente aqui Da Panini E deve ter na época Da Copa do Mundo Também deve ficar aqui É bem comum É bem comum Os americanos Eles colecionassem As coisas de esporte Hockey Baseball Que nem eu falei Do UFC também tem Bem legal E todos os gift cards Um monte De gift cards Então a gente acabou De sair Vocês viram gente É muito grande Essa loja maior Do que o normal Muitas coisas diferentes Para mostrar Então é só Deixar tudo nos comentários O que vocês querem Que a gente volte Mostre com um pouco Mais de atenção Ou que deixou vocês curiosos Só mostra ali Que legal Que tem uma parte Ah tem aqui A parte de drive-thru Ou seja Você faz o pedido Pelo app deles Estaciona o seu carro ali Só que geralmente Não tem esse todo aqui Parece um posto de gasolina Para você pegar É engraçado É Aí está lá Order pick up Então E esse drive-thru aí De mercado Nunca vi em mercado nenhum Não só no Target De parar o carro Assim na frente do mercado Com todo É um posto de gasolina É engraçado E falando em posto de gasolina Tem esse aqui Esse Target tem Eu não vi em outros Para você abastecer carro elétrico Enquanto faz as suas compras Eu já vi no HB É um outro mercado Aqui do Texas E lá tem algumas dessas daqui Só que O que eu percebi É que tem mais pontos De carga de carro É que é muito grande O estacionamento aqui Só para vocês terem uma ideia Está muito grande E o mercado está Socado de gente E como o mercado É tudo novo Todas as salas comerciais Ao redor Também são novas Então está abrindo Um Chick-fil-A Aqui na frente Tem uma Burlington Do lado Tem de camas Tem AT&T Para a internet Está um baita centro comercial De uma área Que está crescendo Com muitas casas É engraçado Que já fizeram Um Target gigante Aqui Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Deu cumprido Nos desculpem A gente tentou fazer curto A gente sabe que a galera Gosta de vídeo curto Mas não deu Vocês viram Que foi tudo meio corrido Sem mostrar o preço de nada Quase E mesmo assim Deu gigante A gente gosta de mostrar O preço das coisas Mas infelizmente O mercado é muito grande E não dava para mostrar Já ficou gigante o vídeo Sem nem mostrar o preço Imagina se fosse mostrar Então Esse vídeo vai ficando por aqui Gente Eu não estou enxergando Um nada Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Se você ainda não é inscrito Se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sino de notificação E a gente se encontra Como sempre No próximo vídeo Ai Gente Eu estava de óculos de sol Tá Seja Tchau Até o próximo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri